Salve, salve, jovens! Beleza? Aqui é o Ants, trazendo o segundo episódio de Mortal Kombat Shaolin Monks. Isso mesmo, aquele game de ação e aventura que tem um elenco de Mortal Kombat. Que demais! E vamos enfrentar a princesa Kitana nesse primeiro parte do vídeo. Aqui tem coragem. Mas antes, deixe seus comentários, críticas, sugestões e o like deixa no final do vídeo. E se inscreva no canal aí se você puder ajudar nós. E vamos enfrentar a princesa Kitana, a futura rainha de Edenia. Já avisei que vai dar merda isso. Personagem aí muito icônica em Mortal Kombat. E vamos enfrentar ela agora. Já tô apanhando no começo. É bem fácil. Vamos tentar evitar de perder muita energia aqui pra ela. Mantendo uma certa distância. Usando nossas magias, nossa voadora. Alguns combinhos aéreos aqui. Magias, ó. Nossas bolas de fogo. Já arrancamos boa parte da energia dela. Não podemos vacilar muito, porque senão a próxima parte é bem complicada. Ou não, né? Vamos ver como é que vai ser aqui. Vou desenrolar. Voadora. Opa. Eu não tenho mania de usar a defesa. Olha o que dá, tá vendo? Vá. Mas ela já até perdeu a primeira parte. Mas essa é muito fácil mesmo. Ela vai fugir pra um portal e a gente vai seguir ela até esse portal. E vamos lá, vamos lá. Vamos seguir a moça. E tá aí. As três garotas do Mortal Kombat. Kitana, a sua amiga Jade e o seu clone, a Marina. Ou Milena, né? Como nós brasileiros gostamos de chamar. Eu vou chamar ela de Milena e a sua amiga de Jade. Tudo bem? Tá bom. Aqui vai ter uma animação aqui, a La Matrix. Só faltou óculos escuro aqui no Liu Kang. Olha, desviando de bala, né? Tipo o Neo. Garoto ligeiro. Tem essa animação aí que é uma dica do que devemos fazer na luta. Aparece esses dois globos de energia, como se fosse uma espécie de controle. E tá aí. Jade e Milena. Jade e Milena. Vai ser assim. Jade e Milena, pessoal. Jade e Milena. E a Milena já dá uma voadora na nossa cara. E é, libertaram a Kitana. Agora o pau vai comer, pessoal. O pau vai comer que vão enfrentar as três ao mesmo tempo. O maluco é brabo. Tá aí uma das chefes aí que o pessoal reclama muito de Mortal Kombat Shaolin Monks. Bem complexo, difícil. Mas não é. Vamos mostrar pra você. Nosso alvo principal aqui é a Kitana. Vamos tentar arrancar o máximo de dano possível dela. A Jade e a Milena. A gente dá aqui, ó. Voadora aqui pra manter a distância delas. Mas o nosso objetivo é Kitana. Lógico que se você puder fazer algum combinho. Uma sequência nas duas. Vai ser bem agrado. Por causa que devemos matar as três. Derrotar as três, na verdade. Kitana já não é mais dor de cabeça. Segunda parte, ó. É evitado que elas cheguem nesse controle aí. E fazer com que a barra de Spell Time pare de acontecer, né? É complicado porque você tem que manter concentração aqui. Que são duas aí. Elas não param. Elas não querem nem mais saber do controle. Só querem saber da pancada em mim, só. Percebam que a barra de Spell Time ali, ó. Tá acabando. E é isso aí. Kitana não é mais dor de cabeça pra nós. Agora são duas. Apenas duas. E vamos encarar as duas agora. Vamos pegar esse regenerador de energia. E agora podemos usar as armadilhas do cenário contra elas, hein? A primeira eu não vou usar. Só pra vocês verem a burrada que eu fazia quando eu era moleque. Faz tempo. Quando eu falar. Porque o jogo é antigo, viu, pessoal? O jogo é bem antigo, viu? A gente vai tentar fazer o máximo de dano nelas aqui. Pra poder ter as animações legais aqui. Quer ver? Vamos tentar. Eita. Elas não param, meu Deus. Para, Milena. Olha aí. Para com essa porra! E aí, ó. Essa animação que eu tava falando pra vocês. Eu achava que você tinha que prender elas e deixar elas presas ali pra você poder arrebentar uma sozinha, né? Burrice. Eu achava. Mas não é isso, não, pessoal. Não é isso. Já vai se livrar dali e vocês vão ver. Olha lá. E agora foi a Milena. Vocês têm que vir até as alavancas que ficam do lado da gaiola. Da jaula, no caso. Fazer esse teste online. Fazendo ele, ó. Apertando L1. Vocês arrancam bom dano nelas. Então, é essencial você fazer isso. Porque se vocês não fazem isso, vocês conseguem. Lógico. Dá pra derrotar elas, dá. Mas vão ter muita dor de cabeça. Principalmente a Milena, que não para, meu. Fica soltando esse rolamento no chão. Ela não para, meu. A Jade é mais tranquila. Mas a Milena, cara. Isso aí, ó. Agora eu consegui arrancar um bom dano nela. Vai daqui, Milena. Aí, ó. Conseguimos agora fazer isso na... Na senhorita Jade. Na senhorita Jade. Vou fazer o teste de sua might aqui. Apertar rapidinho. Coitada, velho. Acho que sofre mais do que a Milena. Daqui a pouco a barra já... A barra da Jade, se eu não me engano, já tese as vazias de energia. Ainda não. Tá quase. Agora vai. Agora devemos derrotar a Milena. Derrotando a Milena... Podemos fazer eu executar o Fatalite na Jade. Coitada. Mas vai ser na Jade. Aí, agora vamos fazer mais uma animação aqui. Arrancar um bom dano nela. E agora é só terminar o serviço aqui contra a Milena. Olha. Agora foi. Apertou L1. Faz esse comando que tá na tela. E chora, porque infelizmente vamos ter que matar a Jade. Eu não acho que esse Fatalite é justo, viu? Coitada da Jade. Literalmente. Ele mata sem... Sem dó. E é isso aí, pessoal. Derrotamos as três Femme Fatalites do Mortal Kombat. Kitana, Jade e Marina. Bem fácil. Muita gente acha que não dá pra passar de um. Muita gente reclama. Só acha que só dá pra passar num co-op. Mas não. Conseguimos passar. E eu optei em jogar pelo Liu Kang. Por fato dele ser mais objetivo. Ter golpes mais impactantes. Seus golpes de fogo arranca bastante dano. Enfim. O Kung Lao também é um ótimo personagem pra jogar. Mas eu gosto mais dele no co-op. Com um amigo jogando com nós. E é isso aí, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Eu sei que foi só apenas um chefe. Na verdade foi três em um. Mas nos próximos vídeos. Vamos trazer mais Mortal Kombat Shaolin Monks. Se eu não me engano, é o Reptile, hein? O Ninja Reptile. Beleza então, pessoal? E se inscreva no canal. Se você puder, deixa o like aí no final do vídeo. Beleza então, pessoal? E... Joia. Eu vou destruir você por matar Jade. Ela tentou matar a gente. Eu estou desculpa. Você está sob um espelho de algum tipo. Você tentou matar a gente. Onde estou? Como eu saí aqui? Talvez este pode explicar. E não olhe embaixo da van. Deixe-me ir. Explique-se. Jade foi meu... Kitana's best friend. Até que Jade foi forçada por Shao Kahn para procurar ela e trazer ela para ele. Nós nos damos um espelho para controlar ela. Shao Kahn? Isso é o seu pai? Eu não me engano por isso, Jade. Eu me engano por aquele homem que me engano o pai. O que me engano me engano o pai. O que me engano me enganou o meu verdadeiro pai e me enganou o seu trono. Eu me engano por o que ele fez para a minha mãe. O que é isso? Eu me lembro muito agora. Onde está Reptile? Quem? Reptile. Se Melina está aqui, então é Reptile. Eles são inseparáveis. Eu tenho certeza que ambos foram encarados com me cumprir. Eu não posso deixar ela escapar. Espera! Tem mais para isso do que nós sabemos. Raiden nos diria se existe. Você precisa pensar mais sobre o que está acontecendo e menos sobre essa garota que você acabou de rescatar.